Que sermão, hein, Bia? Pois é, Dani, muito movimentada. Nós tivemos o Dia da Mulher, o Dia Internacional das Mulheres, nós tivemos agenda em Brasília, também tivemos agendas e visitas institucionais. Isso mesmo, e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ainda teve uma importante atuação na defesa dos direitos das pessoas indígenas. Então, direto da nossa redação, vamos ao giro de notícias. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou do primeiro mutirão de atendimento especial para pessoas em situação de rua, promovido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pela Sessão Judiciária de MS. Com a VAM dos Direitos, a Defensoria atendeu aproximadamente 110 pessoas em dois dias de evento. O Núcleo de Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial realizou um mutirão de atendimento com a VAM dos Direitos na Comunidade Indígena Brejão, em Nioaque. A ação que recebeu a parceria da SEJUSP, da Prefeitura Municipal, Receita Federal do Brasil e FUNAI, registrou mais de 300 atendimentos. Em Campo Grande, a Administração Superior recebeu o deputado federal Geraldo Rezende. O encontro teve a participação da Coordenadora do Setor de Projetos e Convênios, Defensora Pública de Segunda Instância, Renata Leal, da Coordenadora do NUDEM, Thais Dominato, e da Coordenadora do NUDECA, Débora Paulino. Na reunião, as autoridades dialogaram a respeito de ações conjuntas voltadas à saúde e proteção dos direitos das crianças e mulheres indígenas. Dani, falando sobre a garantia dos direitos da população indígena, nós tivemos uma ação conjunta muito importante entre o NUPI e a Defensoria Publicativa Brilhante, na garantia das culturas de três indígenas que foram presos durante uma retomada lá no município. A comunidade entrou em contato com a Defensoria via WhatsApp e, no dia seguinte, a antropóloga do núcleo já estava presencialmente na comunidade laranjeira e, Ander, confira os outros destaques. O defensor público-geral nomeado Pedro Paulo Gasparini participou da sessão Solene Mulheres que Transformam Troféu Celina Jalat na Assembleia Legislativa. O evento foi proposto pelas duas deputadas em exercício, Mara Caseiro e Lia Nogueira. No Dia Internacional da Mulher, a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, defensora Thais Dominato, participou de um evento especial no Palácio do Planalto, em Brasília, a convite da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. O encontro teve a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e reuniu representantes dos NUDENS de várias defensorias públicas do Brasil. A coordenadora de projetos e convênios, defensora pública de segunda instância, Renata Bernardes Leal, foi homenageada na Câmara Municipal de Campo Grande, em sessão Solene, que comemorou o Dia Internacional das Mulheres. A honraria foi entregue pelo vereador Beto Avelar, em homenagem ao relevante trabalho realizado pela defensora pública. Homenagem mais que merecida. E o defensor público geral nomeado Pedro Paulo Gasparini teve uma intensa agenda institucional. Os encontros tiveram como pauta o fortalecimento de parcerias, apresentação de propostas e a entrega de convites para a solididade de posse para o cargo de defensor público geral BN 2023-2025. A cerimônia será nesta semana e várias autoridades já confirmaram presença. É isso. O nosso Giro da Semana fica por aqui. Acompanhe mais pelas nossas redes sociais. Acompanhe também! Amém! Acompanhe mais pelas nossas redes sociais. Acompanhe mais pelas nossas redes sociais. Acompanhe mais pelas suas redes sociais. O que é isso?